Ele disse, não, meu senhor, o que é isso aí, rapaz, que você tá falando? Eu sou um profissional, sim. Sou cabeleleira, o meu diploma aqui. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pra você que não me conhece, meu nome é Cátia. Vocês conhecem, gente, a história do... É uma ilustração que o povo conta, eu não sei contar bem como é, mas eu vou dizer mais ou menos pra vocês. Do barbeiro e o jovem que estava cortando o cabelo, o barbeiro cortando o cabelo dele e o barbeiro falando, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, não tinha tanta coisa ruim nesse mundo, as crianças não morriam de fome, as pessoas nesses países aí não estavam morrendo de tanta doença, tanta coisa, eu não acredito em Deus. Por que que Deus é esse que vocês tanto falam? Que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo, e tanta coisa acontece no mundo, que nada, rapaz, cada um tem que viver sua vida, porque Deus, entendeu? Não existe. Deus, como é que vocês pregam Deus toda hora de amor, que deu filho, que não sei o quê, e tanta coisa ruim acontece no mundo? E na mesma hora o rapaz sentado na cadeira, no lado da rua, ia passando um mendigo, né? Todo sujo, com a barba desse tamanho, o cabelo enorme, as unhas tudo suja, preta. E ele disse assim, é verdade, barbeiro acho que não existe, não, não existe cabeleleiro, não existe barbeiro, isso aí é tudo uma faça, é tudo um engano, ninguém tomou curso de nada, não sabe de nada. E ele disse, por que você tá dizendo isso? Existe sim, eu sou um profissional, ele disse que nada, eu não sei nem o que foi que eu vim fazer aqui, isso aí é tudo faça, não existe curso de nada, isso aí a pessoa ficar dizendo que se formou, é uma coisa enganosa, entendeu? Um diploma fachado, assim, um diploma de fachada. E ele disse, não, meu senhor, o que é isso aí, rapaz, que você tá falando? Eu sou um profissional sim, sou cabeleleiro, meu diploma aqui. Aí ele disse, se você fosse isso tudo, aquele mendigo que tá passando ali não tava assim. Com a barba daquele tamanho, com os cabelos sujos daquele tamanho, entendeu? Com as unhas sujas daquele tamanho. Aí sabe o que foi que ele disse? Mas o problema dele é que eu não vou adivinhar, ele tem que vir até a mim, pra poder dizer que quer mudar, que quer cortar o cabelo, como é que eu vou saber? Ele disse, pois bem, a si mesmo é o senhor, né? Deus deu a livre-arbítrio homem, meu amigo. Deus não vai se interferir na sua decisão de escolha, assim como aquele mendigo ali, se você for atrás dele, ele disser que quer continuar sujo, que quer continuar imundo, você não vai poder fazer nada, entendeu? Você não vai pegá-lo à força pra botar dentro do seu salão pra cuidar dele. Ele tem que vir por amor, ele tem que aceitar, ele tem que vir até você, né? Ele tem que dizer pra você, pedir pra você, que você, se você pode, por favor, cortar o cabelo dele, né? A si mesmo é Deus. Deus não vai interferir na sua decisão de escolha. Deus, ele quer que você venha até ele com amor. As pessoas dizem assim, ah, porque Deus, ele quer que você se aproxime dele, crendo que ele existe, que pode ajudar. A Bíblia diz, amados, que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que ele existe, que ele é galadoador daqueles que o buscam. Entendeu como é que se funciona as coisas? A Bíblia diz o quê? O livro diz aí, é 59, diz, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as nossas próprias iniquidades faz divisão entre nós e o nosso Deus amado. Entendeu? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem os ouvidos agravados, mas os nossos próprios pecados, nossos próprios deleites, né? Os nossos próprios pecados faz divisão entre nós e Deus. Entendeu, queridos? Então, assim como aquele barbeiro achava que não existia Deus porque tanta coisa existia no mundo, ele também poderia não existir, porque o mendigo estava ali. Então, se a gente não se aproximar de Deus, fica complicado. Temos que nos aproximar de Deus. A Bíblia também diz, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Entendeu? São muitos versículos na Bíblia onde Deus chama o povo para perto dele, mas o povo não quer. Então, não vamos atribuir a Deus, amados, as coisas ruins que têm acontecido no mundo. Temos que orar. E eu, em vez de ficar falando, 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 eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso ficar dizendo onde está Deus, que tem tanta pessoa no mundo desabrigado, tanta gente. Se eu não posso abrigar uma pessoa que está carente, eu não posso ficar dizendo que Deus não existe, porque se Deus existisse, não tinha tanta gente no mundo. Oh, meu Deus, os mendigos, as pessoas estão na chuva. E eu, com o meu guarda-roupa socado de lençol, socado de coberta, que eu só uso uma. Entendeu? Mas eu não posso me desfazer de um cobertor daquele para poder dar àquela pessoa que necessita, que está ali no relento, já que eu não posso botar dentro de casa, que a gente tem que vigiar, não é todo mundo que a gente tem que trazer para a nossa casa. Eu não posso ficar dizendo onde está Deus, que está tanta gente passando fome, e está tanta gente morrendo de fome, se o meu congelador, a minha geladeira está entupida de comida, resto de comida que eu não vou comer, mas eu estou guardando ali na geladeira. É assim que vocês querem atribuir a Deus as coisas ruins que acontecem? Como é que eu digo onde está Deus, que eu estou vendo ali uma pessoa andando descalço, e a pessoa ali está com o sapato rasgado, não tem uma sandália para calçar, desde quando o meu guarda-roupa, meu closet está entupido de sapatos que eu não uso. Aonde está Deus? Aonde está Deus nisso aí, na minha vida? Aí as pessoas ficam, onde está Deus? Tantos países aí, as pessoas não têm nem o que vestir, com as vestes, Deus não está vendo essas coisas acontecendo? Eu falando e o guarda-roupa lá com blusas, com roupas, calças, saias, de coisas que eu não visto, mas está lá, gaveta entupida. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Vou encerrar esse vídeo com essa pergunta. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações, e compartilhe. E ative o sino para receber todas as notificações,